Música Loja da M&M, pessoal Uma paradinha aqui pra gente visitar pra conhecer Olha que fofo Lindo, lindinho As canequinhas do M&M já com o nome Olha só, já tá tudo com o nome gravadinho É só escolher o nome da pessoa Angel Diário Aqui você sente um fofo Muito lindo Tem, pessoal, vários nomes Aqui é o nome da cidade Eu gostei dessa Fofa, né? Os chaveirinhos são a mesma coisa com o nome gravado já Não Não tem um fofo Aqui tem um fofo Aqui tem um fofo E a próxima vez aqui Sim Música 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 Olha só esse copinho, olha que gracinha. Olha só esse copinho. É tudo quanto tem embalagem, de tudo quanto é formato, até garrafa, gente. Óbvio. Muita coisa. Enorma essa loja, pessoal. Muito grande. Eu lembro, 200 gramas, 8 gramas, 7,99. É bem carinho, olha. A loja lotada, gente, lotada. Olha que caraca familiar demais. Olha isso, pessoal. Duas por 20 dólares. Duas por 20, né? É perfeito. Parece que você tem as delas que você tem, que eu coloquei com a plantinha. O formato é o mesmo. E o pessoal, é só escolher, botar o saquinho ali embaixo e apertar a alavanca. 80 cent. Stay very soon. E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL Eu já sabia, eu já sabia que aquilo era muito caro. Olha que fogo isso, a maçãzinha. Ótimo é? Ótimo. Aquela maçãzinha era por 12 dólares e 95 centes. A maçãzinha. Você tem que ir agora? Você tem que ir agora? Você tem que ir agora? Sim. Porta moeda que a gente quer comprar. Deixa eu ver a foto com a gente. Espera aí. R$7,95. R$7,95. Olha que lindo. Olha que lindo. A maçãzinha ficou fofo. Gostaram, gente? Então eu vou partir. A gente vai para outro lugar agora e vou levar vocês juntos. Ah, foi assim. Vamos fazer aqui que está bem caro. Ah, esses copinhos são fofos, né? Olha que gracinha. Olha que gracinha. Um pequenininho, né? Cada hora? Cadê um? Vou pegar um, pessoal. Eu vou mostrar. Que lindo, né? Pessoal. Tudo maravilhoso, mas... Não está com o meu brito, não. Eu nem senti essa pequena. Eu só gostava. Mas o Gustavo veio aqui depois e... Ele já me fez o pedido dele. Ele quer brinquedos do Power Angel. Então eu vou ter que levar isso para eles. Mas é tudo muito fofo, gente. Muito fofo. Mas eu não vou comprar nada disso de nada aqui. É só muito caro. Agora a gente entrou aqui na maçã da Disney. Vou mostrar para vocês um pouquinho das coisinhas por aqui. Olha... O que é que é que é que é isso? Esse aqui que está doido. O que é a Havaiana? A Havaiana aqui é 20 dólares, gente. A Havaiana aqui é 20 dólares. 20 dólares é a Havaiana aqui. Eu trouxe uma Havaiana pra minha filha, lá do Brasil. Porque a Havaiana aí, no Brasil, é bem mais barata. Olha, Domingo, gente, que coisa mais fofa, olha. Lindo coqueira. Olha só as fantasias. Essa é a Havaiana aqui. Vamos lá. Vamos lá. Partido de Forever 21. É isso? Acertei? Uh, ainda bem. Forever 21, pessoal. Bora pra lá. Segundo andar, gente. Tava a gente da Disney. Olha o Gustavo e o Patron. Olha o Gustavo, gente. Olha o Gustavo. Olha o Gustavo. Deve vender lá no Brasil. Olha o Gustavo. Olha o Gustavo. Não sei. Porque aqui é tudo caro, gente. 35 dólares isso aqui deve vender no Mercadão. Pô, minha. Vai vender no Amigão por 10 reais. É? A loja é um sonho, gente. É uma maninha de bichinho de peluça, hein? É uma maninha de bichinho de peluça, hein? O Fabiano tem vários brinquedos do Gustavo. O Bruno tá ferrado quando vier aqui com o Gustavo. O Bruno tá ferrado quando vier aqui com o Gustavo. O Bruno tá ferrado. Eu tô falando que o meu filho vai ficar ferrado aqui. Porque o Gustavo vai querer tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu adoro os bichinhos de peluça. Pessoal, aqui em cima tem bem mais coisas do que lá embaixo. Ai, que sonho. Cinco dólares, pessoal, cada um? Não, não é possível. Olha a Minnie que sonho. Olha a Minnie. A Margarida também. Gente, olha que Margarida linda. Olha que fofo. Vou pegar aqui. Olha como ela é linda, pessoal. Margarida, eu adoro a Margarida. Se for 5 dólares só, eu vou levar uma Margarida pra mim. Ai, queria roubar um desses. Lindo, lindo. Gente, eu preciso comprar uma roupinha pra mim dormir. Mas aqui eu não vou comprar. Aqui é muito caro, né? Dá pra mimar. Olha que fofo. Olha, gente. As coisas são caras, são bonitas. Não sei. Parece que tem 27 dólares. Isso é um facinho de couro ou com a caneta? Ah, é um facinho de fofo. Muito lindo, é? Meu Deus. Eita. 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 Depois diz que só o brasileiro que faz lá com isso aí, tá vendo? I got the answer from Sophie and Crystal. Pessoal, partiu. Vamos embora pra outra loja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.